A gente continua aqui o nosso bate-papo com a fonoaudióloga Cíntia Senovics, falando sobre o Dia Mundial da Voz, sobre a voz que é um instrumento tão importante que as pessoas têm no dia a dia. Cíntia, a gente falou no bloco anterior sobre a roquidão, que é o grito de socorro. Existem pessoas que têm voz rouca naturalmente? Ou não? É sempre consequência de algum problema? Em geral, sim. Dificilmente você vai ter uma voz rouca se você não tem alguma coisa. Só que não necessariamente é alguma coisa que seja grave. Pode ser, por exemplo, uma pequena... a gente chama de aen, uma pequena... como é que eu posso dizer? É uma estrutura... na estrutura da prega vocal está com um defeitinho, por exemplo. Então, na hora dela vibrar, ela não consegue vibrar adequadamente. Então, não é um problema, não é uma doença, mas o resultado final, por ter esse machucado, esse aberto alguma coisa, ou uma coisa pequenininha que atrapalha a vibração, o som já não vai ficar puro e ele já vai ter a roquidão. Mas não necessariamente ele está com uma doença grave. E o tão famoso calo de corda vocal, o que é isso? Tem tratamento? Ou como é que funciona? Tem tratamento. O calo é um nome popular para os nódulos de prega vocal. Eles são um espessamento na borda livre da prega vocal. Ele acontece geralmente por esforço vocal e a uso abusivo da voz. Então, é muito comum você encontrar nódulos de prega vocal em professor. Porque o professor, ele precisa falar muito e muitas horas por dia e alto. Então, ele acaba fazendo um esforço maior do que ele precisa, além da falta de técnica que o professor geralmente tem por não ter um preparo vocal. E nesse sentido, se trata como? O calo. Por fonoterapia. Ah, não é cirurgia? Hoje em dia, não. Dificilmente a gente vai levar um paciente para a cirurgia. Porque, geralmente, se ele fizer a cirurgia, ele não vai mudar os hábitos vocais dele. Ele vai continuar fazendo abuso vocal. Ele vai continuar falando apertado. Aí, vai nascer o calo de novo. Então, ele tem que reeducar. Uma reeducação dura de três a seis meses, mais ou menos, e o calo some. Porque daí você para de apertar. Porque você, a prega vocal, vamos dizer que ela tem que vibrar assim, inteira. Quando você faz o calo, ela vibra assim, ela aperta muito. Então, faz o calo, igual o calo de sapato, igual o calo de lápis. E não adianta você tirar o calo e voltar a usar o mesmo sapato? Não adianta. É mais ou menos essa comparação. Você tem que mudar teu hábito. Aprender a usar a voz com um mecanismo maior de ressonância, fazendo amplificação do som melhor, sem fazer esforço. E a voz é um traço característico de cada pessoa, né? Você vê que cada um tem a sua própria voz, tom, timbre, etc. Mas tem pessoas que sofrem porque tem uma voz ou muito aguda, ou muito grave. Tem conserto isso? Tem, claro que tem. Voz aguda demais, grave demais, sempre tem conserto. Você vai trabalhar, por exemplo, se você tem uma voz muito fina, porque você fala mais na cabeça, né? O fonoaudiólogo vai te ajudar a ajustar esse mecanismo e colocar tua voz mais no limiar de grave, um registro diferente. Vai ajudar você a aprender mecanismos que façam com que essa voz mude. Se você tem... A gente só não pode mudar aquilo que está na estrutura da prega vocal, porque isso é atômico, né? A tua prega vocal é do teu tamanho e vai produzir aquele som, né? Agora, a minha é diferente da sua, por isso que eu tenho uma voz diferente. Então, a frequência fundamental das pessoas, você não consegue mudar. Mas você consegue mudar aquilo que transforma em fala, que são a forma de você colocar o som e de ampliar o som. Aonde que você põe a língua, que posição que essa língua fica, o quanto você usa da parte nasal, o quanto que você consegue ampliar a tua faringe para poder jogar o som maior, sem esforço vocal. Então, isso tudo é mudável. Você só não muda aquilo que a prega vocal produz, porque ela tem um tamanho determinado para fazer a vibração. Igual no violão. A bem fininha, lá de baixo, ela é mais aguda, né? A grossa, lá de cima, ela é mais grave. Você pode comparar, assim, homens têm vozes graves porque têm pregas vocais maiores e mais gordas. As mulheres têm pregas vocais mais finas e mais compridas. Então, ela tem uma voz mais fina. Daí, todos os extremos, se é muito grave ou muito aguda, geralmente vai acabar em alguma fase da vida tendo algum problema de esforço. E você falou a questão nasal. Mesmo quem tem uma voz mais fanha também pode se consertar por fonoterapia? Sim, sim. Dificilmente você não tem tratamento. Às vezes, a voz fanha tem alguma... É uma hipernasalidade que a gente chama. Às vezes, ela tem alguma causa anatômica, né? Se ela tiver uma causa anatômica, daí a gente não consegue fazer muita coisa. Mas, mesmo assim, algum disfarce a gente consegue fazer. Pelo menos, consegue enganar. E a gente vai batendo papo aqui, o tempo vai passando. E eu, até agora, não perguntei como é que vai ser comemorado o Dia da Voz aqui em Ponta Grossa. Então, a gente vai fazer na Inovare, eu e a Josimar Goulin, que somos as fonos de lá. Nós vamos fazer workshops de voz. Vamos aprender a ensinar como que a voz acontece, o que você pode fazer para ter bons hábitos vocais, como que você faz alguns exercícios para aquecimento vocal. Na segunda, na terça e na quarta-feira. Vai ter... tem período da manhã, período da tarde. As inscrições são gratuitas, só que precisa ser feita antes, na recepção da Inovare. Ah, tá. E são vagas limitadas? Limitadas, porque a gente tem um espaço limitado. E também acaba sendo uma forma de mostrar a importância do trabalho dos fonodiólogos, que agora é muito recente, que está ganhando o destaque devido para a importância que tem para a vida das pessoas. Eu acho que sim. Cada vez mais, porque a comunicação está globalizada. Então, você não consegue mais um emprego se você não tiver uma boa comunicação, você não consegue o teu espaço se você não tiver uma boa comunicação, até como vendedor, como recepcionista, como tudo, você começa na comunicação. E agora com o presidente também, precisando fazer, ex-presidente Lula, com câncer de laringe, ele precisando do trabalho do fonodiólogo, eu acho que isso... Acaba sendo uma vitrine... Uma vitrine. Mostrando. E vocês vão também alertar essa questão aí da necessidade de exames preventivos? Sim, sempre. Porque, na verdade, não é preventivo, né? Você precisa fazer exame se você tem rouquidão. Então, a dica sempre é essa. Nas campanhas de voz, o que a gente tenta alertar é se você está rouco por mais de 15 dias, você precisa procurar um médico. Porque é alguma coisa errada. Ninguém fica rouco porque está gripado mais de 15 dias. Está rouco? Tem que procurar um médico. Não pode esperar. Ver o que vai ser. Ah, eu nasci rouco. Nasceu rouco, mas vá ver o que você tem e por que você é rouco. Aí depois você não precisa ir mais. Nasci assim, mas não está certo. Não está certo. Está certo. Cíntia, muito obrigada. Tenho certeza que ajudou muito o pessoal. Quem quiser procurar lá em Novare, para fazer a inscrição. Estamos à disposição. As meninas da recepção fazem a inscrição. E esperamos vocês no workshop. Obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.